Lançado em 2018 e já tendo ultrapassado a marca das 260 mil unidades vendidas, o Citroën C5 Aircross foi alvo agora do tradicional facelift de meia vida para garantir que permaneça competitivo contra rivais mais recentes. Eu sou o Luiz Gustavo e neste vídeo vou te mostrar todos os detalhes, o que mudou e se ele vem para o Brasil. As maiores novidades do exterior do novo C5 Aircross surgem na dianteira, que ganha uma grade menor e mais moderna, que apresenta barras iluminadas que parecem tiras de LED de longe e que fluem para os novos soróis full LED que exibem a nova assinatura luminosa na forma de V. Esses elementos são unidos pelo logotipo Chevron duplo com silhueta cromada e luzes diurnas divididas. Mais abaixo, o SUV recebe um para-choque redesenhado com entradas de armas pronunciadas e uma placa de proteção metálica. Completando as mudanças do lado de fora, estão as novas rodas de liga leve de 18 polegadas, retrovisores em preto brilhante, rack de teto em preto fosco e novas lanternas traseiras que apresentam uma assinatura luminosa em LED. Por dentro, a mudança mais otávia é a nova central multimídia, que apresenta uma tela independente de 10 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ela é acompanhada por saídas de ar centrais mais finas e um console central renovado que apresenta um câmbio minimalista. Nesta área também podemos encontrar um carregador de celular sem fio, bem como portas USB. Agora, o novo C5 Aircross conta com os novos bancos Advanced Comfort que possuem estovamento adicional, bem como funções de aquecimento e massagem. Ele ainda conta com painel instrumento digital de 12,3 polegadas. Quanto ao espaço interno, a capacidade de carga varia de 460 a 600 litros na configuração híbrida plug-in e de 580 a 720 litros nas demais configurações. Na segurança, ele possui uma extensa lista de sistemas de assistência motorista, que inclui controle de cruzeiro adaptativo com funções Stop e Go, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, aviso de saída em voluntária de faixa, assistente de manutenção de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, monitor de ponto cego, câmera de ré com ângulo de 360 graus, entre outros. Sob o capô, o C5 Aircross manteve as conhecidas motorizações 1.2 por ETEC de 130 cv e 1.6 por ETEC de 180 cv disponíveis com transmissão manual de 6 marchas ou automática de 8 velocidades, e uma variante híbrida plug-in com 225 cv. O novo Citroën C5 Aircross estará disponível em todo o mercado europeu no início da temporada de verão e meados de junho, por enquanto sem preços divulgados. No Brasil, a vinda do modelo ainda é incerta, mas pode ser a grande aposta da marca para brigar com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e companhia. Mas quero saber a sua opinião, o novo Citroën C5 Aircross faria sucesso no Brasil? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreve e ativa o sininho das óticações. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho